Conta para a gente do seu caso de abdução, só para a gente finalizar o nosso arco dramático de hoje. Foi onde eu comecei a me interessar pela ufologia em si. Foi em dia 9 de novembro de 2009, voltando do trabalho. Eu não acreditava em seres extraterrestres. Eu tinha uma companheira na época, chamada Viviane, já desencarnou. E ela já tinha contatos com esses seres e evitava falar comigo sobre esses seres, porque ela me conhecia e eu era bem radical em relação a quem falava sobre qualquer tipo de coisa relacionada aos alienígenas. Porque eu considerava coisa demoníaca. Tinha manifestação até plasmada no meu quarto de cabeça de Grey. Eu sentia presenças que eu chamava de demoníaca. E nesse dia, foi um dia onde eu estava ouvindo um jogo no meu celular, que era um Sony alguma coisa que eu não lembro agora, que tinha um radinho, eu estava cansado, tomei banho, jantei, deitei de barriga para baixo na minha cama, de frente para a porta. Ela logo após que eu tomei o banho, deitei, ela veio também, deitou de barriga para cima. E nisso eu estava ouvindo um jogo pelo rádio, que eu tenho o hábito de ouvir rádio antes de dormir. Até hoje tem esse hábito, desde de novo eu tenho o hábito de ouvir rádio. E estava passando o jogo do Vasco e Ceará, na Copa do Brasil, lá no Nordeste, lá em Fortaleza. Lá não tinha nem a Arena Fortaleza ainda. Enfim, acho que era o Castelão, acho que reformaram o Castelão. Mas enfim, foi o dia que houve, mas você pode pesquisar aí, não sei se tem a data exata, se é dia 9 ou dia 19, onde houve um apagão na América Latina, que acho que 70, 80% do Brasil apagou nesse dia, ficou sem energia. E lá no Nordeste, a princípio, não tinha acabado a energia. E tanto que eu descobri que tinha sido um blackout grande, através da própria rádio. Porque eles começaram a funcionar e falar na transmissão que estavam trabalhando para o gerador e não sabia quanto tempo ia durar. E qualquer coisa era esse apagão que eles estavam averiguando os fatos. Nesse dia estava tendo uma tempestade em Santa Catarina, se eu não me engano. O Mancini colocou, deixa eu dar uma olhada aí. Clica aí, Mancini. Apagão afeta 15 milhões de pessoas. Foi isso? Será? Não sei. Tem uma reportagem da Record. É, um apagão. 2001. É porque é bem no primórdio do Google ali, do Google ou não, do YouTube. Tá, então teve um mega apagão. Teve reportagem na Record. Vê se você acha, reportagem na Record, apagão em Furnas, Santa Catarina. Dizem que foi um... Por causa da tempestade que aconteceu lá. Mas se eu ficar olhando para ali, eu vou perder o foco da minha história. Tá, mas tem aí o apagão, tá? Só para deixar registrado aí. 2009. Isso é 2001. Aí, Brasil, Paraguai... É, eu acho que é isso mesmo. Aí, ó, o início da hora, ó. 10 e 13 embaixo, ó. Tá na tela para o pessoal ou não, né? Não, mas é só procurar, né? Tá no Wikipi... O que notícia é essa, Mancini? Apagão no Brasil em 2009. Tá, beleza. Foi nesse dia. Foi nesse dia que você... Tá, vamos lá. Então continua. Aí, nisso ela deitou. A princípio a gente não ficou conversando porque eu estava ouvindo o jogo, né? Nessa época eu ainda era vascaíno. Hoje em dia eu sou flamenguista, mudei de lado. Enfim... E... Nisso, o sono começou a bater, tal, o rádio ainda... O meu celular ainda tinha bastante bateria, tal. Encostei a porta, liguei o ar, mesmo sem luz, porque eu falei, quando voltar a energia, eu não vou precisar levantar, eu estou morto de cansado. E a gente dormia com a nossa cachorra, que era a Panda. E a Panda, ela gostava de ar, mas chegava um horário, como o ar era muito forte, ela saía e eu pedi para o serralheiro cortar a porta, para quando ela quiser sair também raspar a porta para me acordar. Aí fizemos isso, a Panda foi deitar conosco no quarto. Quando foi terminando no pós-jogo, por volta de onze e pouca, que foi a última vez que olhei no celular, eu senti um silêncio total, assim, no ambiente, nessa época eu tinha doze cães. Qualquer barulho na rua fazia... Uma gritaria. É, uma ruaça enorme. E me deparo, eu já com os olhos fechados, com uma claridade, falei, e voltou a luz. Quando eu abro os olhos, pela fresta das portas, aquela iluminação como se tivesse um farol na minha sala. Eu falei, isso não é normal. Um farol, eu com meus braços, puxei a porta e vi uma esfera de luz energética fazendo um barulho... E eu falei, você viu? Aí eu disse, a luz... Na hora nós dois pulamos da cama, fomos em direção à luz na sala, que era bem próximo. Aquela bola energética, simplesmente, puf, bateu no teto e fez uma queimadura no teto da da minha casa. Inclusive, tem um relato também, se ele puder botar aí depois, não sei se... Ah, não, pode não, porque é da... Record... É Record? Então, a gente, eu estivesse lá fazendo o registro das imagens. É... Meu Deus, o nome eu posso pegar aqui. Documento Verdade. Documento Verdade, onde tem um relato lá e a gente... A minha companheira, a ex-companheira pode confirmar o relato. Aí você me pergunta, onde teve contato com os seres aí? Aqui, onde eu falei no início. Depois disso, comecei a buscar o que tinha acontecido. Descobri uma pessoa em São Paulo, de um grupo terapêutico, e também conheci a doutora Gilda Moura, que fazia a regressão. E, através da regressão, na rememoração, aquele momento da bola de energia, na verdade, não era a chegada, e sim a ida dos seres embora. Eles tinham vindo já, e já tinham me levado, e eu lembrei aonde eu fui. Eu atravessei, através dessa sonda, com a minha esposa flutuando, dentro dessa sonda, a gente atravessou, como eu te falei, que as sondas que pegam, não é nave que joga essa luzinha e pega. Geralmente, na maioria dos casos, são essas bolas energéticas que têm essa capacidade de abrir portais e levar as pessoas para os experimentos. Vou falar que a minha foi legal? Não, não foi legal. Porque eu acordei no meio de algo, parecendo uma cirurgia muito invasiva, porque tudo que era buraco meu, eles enfiavam coisas. A minha esposa do meu lado direito, sonolento, eu tentava me mexer, eu não conseguia. Na porta apareciam dois guardas, com seres, assim, compridos, e os outros com macacão, mexendo nas minhas partes, onde tinham orifícios. Nos meus olhos enfiavam agulhas, no meu ouvido, sei lá, no meu ânus, no pênis, em tudo quanto era lugar que você imaginasse. E depois que eu rememorei, eu fiquei traumatizado com aquilo ali. Tanto que eu tive que fazer um trabalho de desobsessão. Aí eu já fui para um outro espaço, porque aquilo ficou na minha cabeça, de um tal jeito, que parecia uma hipnose. Mas não era, porque depois eu lembrei realmente do que aconteceu. Eu senti tudo através da regressão. Isso foi algo negativo. E a intenção desses seres, depois que eu tive o contato lá na frente, foi explicado pelos meus mentores. Meu contato com esses seres iria acontecer, mas, de alguma forma, essas entidades extraterrestres negativas descobriram e tentaram implantar algo para me neutralizar dos verdadeiros seres da luz, para eu continuar na questão inerte da religião e não descobrir o conhecimento, porque eu não tinha o hábito de leitura. Eu lia somente se fosse a Bíblia. Eu não imaginava nunca estudar a bruxaria como eu estudei, estudar os livros de Helena Blavatsky, a teosofia, me tornar terapeuta. Nada do que, hoje em dia, eu detenho como conhecimento. E aí eu posso falar para você que teve algo negativo e positivo nisso. Talvez, se eu não tivesse sido abduzido, eu não teria despertado mais rapidamente, porque o tempo deles não é nosso tempo. E nesse período que eu comecei a fazer os trabalhos aqui de São Paulo, de conhecer a apometria, me despertou uma consciência maior para poder me libertar desse trauma, onde possibilitou a manifestação, numa outra casa, dessas entidades que, eu não sei se eu falei em off, eu já não lembro mais, ou se já falei aqui, que se materializaram do meu lado, me dando o contato, que aí eu fazia uma oração, dentro dessa apometria, que era 21 dias de limpeza. Era 21 dias sem comer carne, 21 dias sem ter relação. Eram 21 dias fazendo um decreto de São Miguel Arcanjo. E no último dia, no 21º dia, eu estava fazendo sozinho, era de dia, não era noite, totalmente limpo, com um espírito muito em paz. Tive um deslocamento mental, uma projeção mental, onde, a princípio, eu estava numa sala branca, de vidro, e essa sala começou a ficar envolta de uma chama vermelha, que ficava perto de mim, começava a me envolver, nisso vinha um mestre ascensionado chamado San Germán, vinha Metraton do outro lado, vinha, eu não sei se era Coainha, tinha uma entidade feminina e, por último, Jesus. E conforme eles iam se aproximando, aquela chama ia envolvendo energeticamente o meu corpo, porque, não sei se você conhece a questão de projeção mental, você consegue ter uma visão 360 de tudo aquilo que está no ambiente, porque você já não está com o seu corpo astral ali, simplesmente é uma coisa mais sutil. E o amor foi tão grande que eu comecei a chorar e conseguia sentir os meus corpos até a minha parte física. Terminei aquele trabalho, eles vieram, me deram como se fosse um abraço e eu desci corpo a corpo e voltei. Nesse momento que eu voltei, chorando, eu sinto uma presença, falei assim, alguém entrou no quarto, minha esposa estava em casa, minha sogra estava fazendo comida, a porta estava aberta, ninguém ouviu barulho de nada. Dois seres com um macacão cinza até aqui, eu viro para o lado, olho para eles, me assusto, mas eu estava em tão êxtase que não tive reação abrupta a nada. Mas é físico, né? Físico, se manifestou físico. Foi a primeira vez que eu vi algo físico mesmo ali assim acontecendo, sem ter que fazer regressão, sem nada. E eles telepaticamente falou assim, agora você está pronto. Nós não somos da sua origem, mas seu trabalho é de unificação. A partir de agora, você vai conhecer o seu verdadeiro mentor e a sua missão aqui na Terra, que você vai descobrir lá na frente. Foi quando eu conheci o meu mentor, que é um felino, que me explicou que era Sirius, que ele via de lá e que a minha missão era fazer a unificação da ufologia casuística com a ufologia esotérica, para poder mudar a cabeça naquele momento que as pessoas estavam criando também uma bipolaridade muito grande em relação a rixas, um ridicularizando o outro por pensar diferente. E passaram a me intuir na questão da produção do meu trabalho, na comunicação da escrita e através das minhas palestras, que por exemplo, eu começava a gravar um vídeo, eu começava a palestrar, eu sempre filmava tudo. Eu terminava a palestra ou o vídeo do meu canal, eu a reassistia. Eu não sabia de onde eu tinha tirado aquelas informações. As pessoas no comentário falaram, isso aí é do livro de Urântia, isso aí é de tal lugar, isso eu vi fulano de X falando. Isso aí é extraterrestre de Sirius. Eu falei assim, a conformação. Mas eu em si não detinha aquele conhecimento para passar. Simplesmente, a partir do momento que eu tive contato com o meu mentor, eu passei a ter uma frequência ligada a ele, como se fosse uma frequência de rádio, eu sintonizei. Onde ele passava informação para o meu público através da conexão que eu tive com os seres felinos, que me amam. Eu chego onde eu estiver, se não tiver gato, me ama, até a casa dele tem um cachorro. Eu falei assim, esse cachorro não vai gostar muito de mim não, porque eu sou felino e cachorro não gosta muito de gato. E meus gatos dormem em cima da minha roupa, dormem em cima da minha mochila até que está aqui. Aí o cachorro logo me viu chegando com a mochila. Eu falei assim, já estou acostumado. Cachorro comigo, por mais que eu me dou bem com qualquer animal. Mas devido a eu criar bastante gato, fica o cheiro impregnado, os gatos têm um faro apurado. Então foi esse o resumo da minha abdução e o meu contato com os seres que até hoje eu tenho, que são os seres felinos. Não que eu não tenha avistamentos na região onde eu moro. É bem próximo ali. É interessante até se tocar no assunto. que é perto onde o Tim Maia participou daquela cultura racional, que é, não sei se você sabe, que é um, muitos chamam de seita, que acreditam no homem racional, que a gente já ouviu falar? Não. Na cultura racional? Não. Pesquisa e traga alguém aqui, você vai gostar. É bem interessante, tá? A questão que eles abordam ali, até no filme do Tim Maia, fala bastante sobre isso. Isso mudou, inclusive, os melhores discos do Tim Maia são as duas versões que ele mandou queimar tudo, tá? Você vai achar no YouTube, dentro da cultura racional, que fala que tudo tem uma ação de algo superior, do racional superior que eles pregam. Tá? E é bem próximo à minha casa. A minha casa está aqui no Alto da Montanha, atravessou a montanha, é o centro da cultura racional. Interessante. Gente, então, você foi abduzido a primeira vez, foi uma bola de energia. Certo. E aí você fez uma regressão. Justo. E aí você descobriu que fizeram vários experimentos invasivos, nariz, olho, boca, partes íntimas, aquela coisa toda. Eram, a princípio eram estética de greys alongados. Isso. Eram tipo, espécie. Os que estavam fazendo a operação em si eram menores, estilo Zeta, que são mais esguios, e os guardas eram, pareciam-se, híbridos. Que não eram nem greys, nem humanos. Eram uma mistura. Tinham a cabeça maior e não se movimentavam. Ficavam ali parados como se fossem guardas da realeza inglesa. Como se fossem, assim, uma estátua, assim, parada. Mas eles estavam ali mesmo. Não era uma estátua em si. Não, sim. E na sua casa você teve a visita de dois seres. Isso já numa outra casa. Físico, quando teve a manifestação. Porque eu fui pesquisar o que era o assunto. Eu não conhecia nada sobre o assunto. Nem tinha entendido o que tinha acontecido. Fui entender lápis do tempo. Porque meus equipamentos, alguns queimaram. Lápis do tempo, sim. Todos os dialogos ficaram meia-noite. Ah, ficou tudo marcado? O meu ar-condicionado tinha timer. Ficou 0000. O meu relógio parou em meia-noite. Que era daquele relógio de ponteiro. O meu micro-ondas que ficava em cima da minha geladeira. Ficou 0000. Logicamente, o que faltou luz voltou, de repente, pelo boot 0000. Agora, não explica o relógio de pilha ter parado no 00. Nem o timer. Porque o timer é o programa. Ali no ar-condicionado. Quando ele volta, ele voltava com o símbolo da marca. Que era do ar-condicionado da época. Não era a numeração. Você tinha que pôr a numeração. Para ficar 0000. Então, foi um fenômeno que acompanhou vários efeitos. Vários efeitos. Sim. Eu passei vários dias sentindo arrepios. Sem ter nada no quarto. Mas alguma coisa no corpo? Que você tinha alguma coisa furada? Alguma marca? Alguma coisa? Ah, cara. Tem uma marca aqui. Mas eu não gosto muito de... Assim, como eu não tenho fotos aqui. Eu não trouxe. Tem algo aqui. Que segundo a terapeuta que me atendeu, era um chip. Que tem aqui. Você pode ver que na outra mão não tem. Mas você já tirou? É nesse aqui. Perdão. Que é esse aqui. Não, tem nas duas. Tem nas duas? Eu não tinha percebido. Você vê que não é... Vê se tem na sua mão. Não, na minha mão não tem. Verifica a sua mão. Vê se tem. Uma marca branca. Com o olho meio calombada. Mas você tirou isso? O que você fez? Não está aí ainda. Se tiver chip, está aí até hoje. Aperta aqui. Tem um calombo mesmo aí. Vê no outro. Tem também. Tem nos dois. Tem nos dois. Você já fez um raio-x aí? Hã? Já fez um raio-x. Já quebrei esse braço. Não sei. Mas foi antes do fato ocorrido. A gente pode bater um raio-x e ver se... A gente bota aqui na nossa coisa. Legal. Que beleza. Tá bom. E agora eu só fiquei confuso. Por que que se foram greys que te abduziram, ou estéticas de greys, híbridos, por que que o mentor que se revelou pra você era um siriano? Era um leonino? Porque, então, os felinos trabalham, não trabalham com abduções. 90% das abduções são feitas por esses seres greys. Os felinos trabalham com uma outra metodologia. E, provavelmente, algum intruso, vamos chamar assim, vazou, que tinha um ser com a frequência correta e ia ser contatado por essas entidades chamadas felinas. E eles vieram tentar, através dos chips, me neutralizar. Isso foi passado pra mim também por um outro mentor, que não é o mentor que apareceu pra mim, que me dá contato. É um mentor de dois metros de altura, com aparência branca. O pessoal até chama assim, parece o Lion Man, mas não é o Lion Man, porque ele não chega a ser um gato. Ele tem traços, assim, de gato, com uma juba branca bem grande, imponente, muito sério. E tem o companheiro dele que me passa as outras informações. E, ali, eles tentaram me neutralizar desses seres. Mas o tiro saiu pela culatra, porque, através dessa abdução traumática, eu antecipei o contato com esses seres, porque eu sou ariano. Então, ariano é impossível, eu quero tudo pra ontem. Se eu ganhar um livro hoje, eu vou ler ele amanhã e vou querer devorar. Se tiver um projeto, é pra ontem. E é sempre aquele lance de iniciativa. Então, fez com que eu fosse, ali, fiel no que eu tinha que fazer, ó. Você vai fazer esse tratamento, vai seguir esse tipo de decreto. E, através disso, se você tiver realmente que ter um contato de limpeza com esses seres, vai acontecer através disso aqui. Vou até mandar um abraço pro pessoal do Cura e Ascensão. agradecer por todo o trabalho feito gratuitamente pra mim, na época, foi em 2010, 2011, que teve muita repercussão positiva e muita gente é ajudada lá no Cura e Ascensão.